É importante o papel da TV Câmara em nosso país. Ela trouxe, através dos debates com a sociedade, temas que a Câmara deve escutar, estudar e, quem sabe, aproveitá-los. O papel da TV Câmara é essencial dessa interação entre Câmara e sociedade, representando o povo e os representados pelos parlamentares.